Eu quero ver o bonde das novinhas até o chão Vai no chão, vai no chão O reggae começou, não tem hora pra acabar A brisa tá lotada de ciroque ou de pá Paredão tá ligado, o bicho vai pegar Tem um arend de mil novinhas, doida para dançar Pode chegar É curtição, eu quero ver o bonde das novinhas até o chão Eu quero ver o bonde das novinhas até o chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai talentosa Vai no chão, eu quero ver o bonde das novinhas até o chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão E no final da festa o bonde não quer parar Mandou buscar cerveja, whisky pra nós tomar Pode buscar É curtição, eu quero ver o bonde das novinhas até o chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Quero ver o bonde das novinhas até o chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Joga pra cima, pisse Pela pra cá, vai Eu sou Diego Leite, a pegada é segura, irmão Vem, vem Justo gravações, empurrando tudo O gang começou, não tem hora pra acabar A friseta lotada de ciróquio ou de bar Aredon tá ligado, o bicho vai pegar Tem um areia de mil novinhas, doida para dançar Pode enxergar E é curtição, eu quero ver o... Vai no chão, novinhas, vai, vai Eu quero ver o bonde das novinhas até o chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Eu quero ver o bonde das novinhas até o chão Se descer eu quero, eu quero, vai, vai, vai Eu disse vai no chão, vai no chão E no final da festa o bonde não quer parar Mandou buscar cerveja, whisky pra nós tomar Pode buscar É curtição, quero ver o... Vai no chão, novinhas, vai, vai, vai Eu quero ver o bonde das novinhas até o chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Eu quero ver o bonde das novinhas até o chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Esse é o bonde da curtição Vem o Valdacioso Que metadeira é essa, pince? Tá batendo em todos os paredões Eu quero ver o bonde das novinhas até o chão Eu quero ver o bonde das novinhas até o chão Eu quero ver o bonde das novinhas até o chão Eu quero ver o bonde das novinhas até o chão